E agora chegou a hora da gente falar da saúde da mulher, então se você tem dúvida, aproveita para mandar mensagem para a gente. 123104-1212, hashtag eu na TV. O cuidado com a saúde da mulher é importante em todas as idades. Ele vai desde as práticas de atividades físicas e boa alimentação aos cuidados preventivos. No Brasil, vale ressaltar que as vacinas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, faz parte dessa prevenção. E é fundamental que a gente conheça as vacinas disponibilizadas para meninas, adolescentes, mulheres, gestantes. Para esclarecer nossas dúvidas sobre a vacinação da mulher, a gente conversa com o ginecologista, Dr. Fabiano Serra. Boa tarde, doutor! Boa tarde, Abby! Seja bem-vindo! Obrigado, sempre um prazer! Para nós também! Esses dias eu vi uma fotinho, acho que da Ritinha, que foi em algum espetáculo e encontrou com você. Ah, foi! Foi, exatamente! Eu pensei que bonitinha a nossa telespectadora encontrou o doutor. E eu conheci, eu estava na fileira da frente dela. Eu achei tão bonitinho, muito fofa. Ela veio aqui no programa que a gente fez de plateia também. Ah, que legal! Beijo pra você, Ritinha! Beijo, Rita! Beijo, foi um prazer te encontrar. Doutor, quando a gente fala de vacinação, a gente já pensa na nossa carteirinha e fala assim, nossa, será que isso está em dia? Qual que é a importância? Desde que a gente nasce, a gente sabe, a gente vai falar das vacinações específicas para mulheres, mas para a gente estar em dia com a vacinação, ela é muito importante ainda e sempre foi, não é, doutor? Sempre foi, Abi. A gente só vive o que vive também um pouco por causa das vacinações. Se a gente for pensar aqui, a gente nunca quis tanto uma vacina quanto na pandemia de Covid. Agora, a gente vivendo essa epidemia de dengue também, se a gente tivesse vacinado, provavelmente a gente estaria vivendo tantos óbitos, tanta gente internada, com quadros tão graves. Então, a vacinação, ela é algo que previne doenças graves. Então, mesmo que a gente contraia o vírus ou a doença, muitas vezes a gente vai ter uma doença mais leve e não vai morrer dela. Com certeza. Quando a gente fala das mulheres, né, a gente começa a falar das vacinações que são importantes desde quando? Na adolescência, doutor? Na adolescência. Na verdade, a gente tem as vacinas da infância, que são comuns para os meninos e meninas, mas a gente tem as vacinas que começam ali na adolescência também. A primeira que a gente pode citar aqui é a do HPV, né? A vacina do HPV, que infelizmente tem uma taxa vacinal muito baixa, viu, Aby? A gente está com uma taxa aquém do que a gente esperava. Então, a vacina, ela é preconizada para meninas e meninos dos 9 aos 14 anos de idade. Então, essa população tem que vacinar, porque ainda não iniciou a vida sexual. Então, é o momento ideal para se prevenir contra o vírus do HPV. E hoje, essa vacina, ela é disponível no SUS, a quadrivalente, né, que protege contra quatro tipos de vírus, mas hoje já existe uma vacina que é nonavalente. Que protege contra mais cinco tipos de vírus. Essa vacina não está disponível no SUS, não é do sistema público, mas ela está disponível no privado para quem puder se vacinar. E ela tem, né, essa idade, essa faixa etária específica, doutor. Mas as mulheres com mais idade também podem tomar esse tipo de vacina? Podem e devem, na verdade. Então, assim, na verdade, essa é a faixa preconizada pelo Ministério da Saúde, que é a vacina gratuita no SUS, né? Mas existem outros grupos populacionais que têm direito à vacina gratuitamente também. Então, aqueles imunossuprimidos, que têm doenças, que fazem tratamentos oncológicos, pacientes que foram vítima de violência sexual também têm direito a essa vacina de forma gratuita. Então, existem outros grupos. Mas qualquer mulher que queira se vacinar contra o HPV pode se vacinar, independentemente da idade, desde que vá no privado, né? Que não se enquadre nesses grupos, pode ir no esquema privado. Boa. A gente tem um calendário aqui, doutor, acho que a gente pode ir falando por vacina. Coloca pra gente aqui, Dê. A gente já falou da primeira. Legal. E aí, é legal, que deixa dar pra gente ir falando. Esse foi até um slide que eu usei no evento do ano passado, que chama Saúde da Mulher e Longevidade, em que a gente discutiu realmente a vacinação da vida da mulher. Vai ter esse evento em agosto desse ano também. Mas, ó, se a gente olhar ali a continuação, a meningua CWY é uma vacina super importante. A gente falou, há pouco tempo a gente teve alguns surtos de meningite e a gente falou muito dela, né? Então, a gente teve, viveu na prática mesmo a necessidade de se vacinar. Então, essa vacina é preconizada pras adolescentes também, tá? Então, adolescentes que tomaram na infância têm que tomar mais uma dose, mas aquelas que não tomaram têm que tomar duas doses, tá? Tá. E aí, a vacina da meningua B também pode ser aplicada, mas ela não tem disponível no SUS. Só pra um público especial, né? Mas a vacina CWY, ela é disponível no SUS pra quem quiser tomar. Boa. Nessa faixa etária, obviamente. Ai, é a da influenza, né, doutor? Então, a influenza... Eu sou super a favor, né, Ab? Eu acho que se existe uma vacina, pra que eu vou ficar gripado, né? Sim. Não é verdade? Aí tem gente que fala, ah, mas eu tomo a vacina da gripe e eu fico doente. Existe essa teoria. Mas a gente tem que entender que, às vezes, a gente vai ter uns sintomas ali, mas eles vão ser muito mais leves do que uma gripe, efetivamente, né? Então, esses sintomas, geralmente, vão durar ali no máximo um dia. Então, vale a pena se vacinar. Exato. E lembrando que algumas populações, elas são... Essa influenza, ela é prioritária. Então, pacientes idosos, gestantes, pacientes imunossuprimidos, tem que tomar vacina de influenza. E o resto, se puder se vacinar, tem que se vacinar. Lembrando que gripe é extremamente diferente de resfriado, né? Sem dúvida. São vírus diferentes. São vírus diferentes. A gripe é muito mais forte, então você tem que ficar muito mais atento. E se tomou a vacina de gripe e ficou resfriado, é diferente também, né, doutor? É diferente, Abia. É isso aí. Então, fique atento. A gente tem que entender que tem vários tipos de vírus que causam esses sintomas respiratórios. Então, nem sempre tomar a vacina de gripe vai te prevenir contra outros vírus que causam também sintomas respiratórios. Boa. Aí a gente tá falando... Ah, e essa é importantíssima, né, doutor? Gestação. As mulheres, quando estão gestantes, elas têm muito receio de tudo, né? Das medicações, de algumas consultas, de ir ao dentista que tem que ir, mas tem mulher que tem medo. E em relação a vacinas, o que a mulher gestante tem que tomar cuidado, doutor? Porque fala, ah, é o vírus ativo e não sei o quê, eu tenho medo. O que tem que tomar cuidado? Ó, a primeira coisa é que gestantes não vão tomar vírus vivos atenuados, tá? Isso é a primeira recomendação. Mas existem quatro vacinas que são preconizadas pra gestante. Quais são elas? Quais são elas? Influenza é a primeira delas, hepatite B, coronavírus e uma vacina que se chama DTPA, que é a do tétano, difteria e coqueluche. Só pra entender. Então, influenza, hepatite B e coronavírus não tem idade gestacional. Então, pode tomar no primeiro trimestre? Pode. Todo mundo fica naquele medo, né? Ah, e comecinho da gestação, posso? Não posso. Essas três podem ser tomadas no primeiro trimestre. A DTPA até poderia também, mas é preconizado que a gente faça a vacina a partir das 20 semanas. Porque o objetivo com a DTPA é prevenir a coqueluche neonatal. Então, a gente vacina as mulheres pra prevenir os filhos de coqueluche lá no futuro. Há um tempo, se não me engano, acho que em 2014, estavam morrendo várias crianças de coqueluche. E na hora que a gente instituiu a vacinação da mulher gestante pra DTPA, a gente parou de ter esses óbitos de coqueluche. Olha que legal isso. Então, você veja a importância da vacinação nesse cenário. Que importante isso. Importante demais. Demais. Demais, minha gente. Vamos para a próxima aqui, que é a menacme. E aí, doutor? Menacme é aquele período reprodutivo da mulher. Então, é aquele período que vai da adolescência ali, da puberdade, até o climatério e menopausa. Então, isso é o que a gente chama de menacme. Então, essas vacinas todas podem ser tomadas. Quais são elas? Hepatite A. Ela não é disponível no SUS pra quase ninguém, só pra públicos específicos mesmo, imunossuprimidos, etc. Mas ela é disponível no privado. E vale a pena. Porque a gente contrai a hepatite A através de água suja, água contaminada, por exemplo. Então, se a pessoa não tem imunidade contra a hepatite A ainda, vale a pena se vacinar. E isso é fácil. Um exame de sangue, a gente coleta e vê se tem imunidade contra a hepatite A ou não. Ah, legal. Se não tem, vale a pena se vacinar. Até porque a hepatite A no adulto pode dar um quadro de hepatite fulminante, um quadro mais grave, pode necessitar de internação. Então, assim... Prevenir. Prevenir um negócio pra prevenir, por que eu vou ficar doente, gente? É isso que você tem que ter na cabeça. Exatamente. Pra que ficar doente? A dengue tá lá, ó. Agora a gente passando esse perrengue aqui. Nossa, não é? Todo mundo morrendo, o pessoal ficando internado, já sem leito hospitalar pra atender tanta gente com dengue. Tendas sendo criadas. Por quê? Porque a gente não tá vacinado. Se a gente tivesse vacinação pra todo mundo, a gente teria resolvido esse problema. Aí, qual que é a questão? A gente ainda não tem uma produção da vacina de dengue suficiente pra abranger toda a população. Então, nesse momento, o Ministério da Saúde liberou a vacina da dengue já pra população ali de 11 a 14 anos, que é o período em que essas crianças morrem mais, essas crianças e adolescentes morrem mais. Então, nessa idade, essas crianças e adolescentes podem se vacinar e devem se vacinar. Então, se você tem um filho nessa idade, sobrinho, neto, qualquer pessoa que seja, leve-o pra vacinar, porque ele vai estar protegido. Com certeza. É a idade que mais tem internado e também tem maior risco de complicação. Ai, que tristeza. É. Aí, a gente tem mais alguma ali, doutor? Tem, herpes zóster. Ai, é bem legal, hein, doutor? Sabe aquele cobreiro que o pessoal fala? Sei. É exatamente aquilo. Herpes zóster é o cobreiro que o pessoal do interior fala. Então, ele dá, geralmente, vesículas, lesões na pele que são bastante dolorosas. E o herpes zóster, ele também pode ser prevenido. As pessoas que têm indicação pra vacinação do herpes zóster são aquelas pessoas acima de 50 anos. Nós estamos falando de mulheres especificamente, mas a vacina serve também pra homens acima de 50 anos. É uma vacina que tá numa rede privada, também não está disponível no sistema único de saúde, mas é uma vacina que vale a pena se vacinar porque tem gente que fica com sequelas gravíssimas de longo prazo, com uma dor local e fica, assim, imagina você conviver com uma dor que você podia ter prevenido. Exatamente. Então, isso não faz o menor sentido. E dói de doer muito, né, doutor? E dói. Nossa senhora. E aí, a gente tem outras vacinas, né, que a gente vai usar ali mais na idade, na senilidade, né, nos idosos. Então, as pneumos, que são vacinas que vão prevenir contra o pneumococcus, que são aqueles que causam pneumonia e algumas infecções. Em geral, o grupo que é orientado a vacinar é o grupo de idoso, mas se uma pessoa mais jovem quiser se vacinar contra o pneumococcus... Também pode? Pode. A maior parte das vacinas não tem contraindicação ser vacinado em qualquer fase da vida. Então, se você tem condições financeiras, pode arcar com isso, procura uma clínica de vacinação que eles têm, inclusive, em um calendário e te ajudam nesse processo, né? Acho que vale muito a pena considerar a vacina, porque previne várias doenças. E no futuro, a gente tem um monte de vacina aí que deve surgir, viu, Ab? A gente ainda tem muita coisa bacana pra surgir. E tem gente que tá menosprezando o Covid hoje e a gente tá vendo os casos de Covid aumentar de novo, né? De novo, doutor. Então, nós vamos ficar até quando sendo anti-vacina? Até quando lutando contra a vacinação em massa? Porque é isso que previne, é isso que fez a gente viver tanto até hoje. Exatamente. Porque vinham doenças virais e dizimavam a população, né, Ab? E aí, quando surgiu uma vacina pra aquela doença, a gente conseguia controlar um pouco daquele quadro ali. Mas vírus aparecem sempre, bactérias aparecem sempre, doenças aparecem sempre. E a gente tem que tentar preveni-las. E a gente tem que ir junto com isso, né? Se a gente tá vendo que tem vacina e vai, e vai tomando, e vai passando, daí vem outra. É comum, porque a gente tá num mundo que a gente não sabe o que vai o dia de amanhã, né? Tem muita gente, são muitos os vírus. E a gente vai descobrir coisas novas, provavelmente. É isso, e a gente vai continuar também desenvolvendo vacinas. Inclusive, da dengue, existe uma vacina que tá sendo desenvolvida pelo Butantan, aqui, Brasil, que deve ser disponibilizada, talvez, no próximo ano. E é uma vacina tão eficaz quanto a que já existe e que vai poder ser produzida em massa. Então, a gente espera que num futuro breve a gente não sofra mais essas condições que a gente sofre com a dengue hoje. Então, a ideia é a gente realmente se vacinar. Acho que eu não falei da febre amarela, hein? É isso que eu ia falar, eu tô com ela na ponta da língua. E aí, doutor, febre amarela? Também. Tem que se vacinar, principalmente o pessoal que é de área endêmica, que já teve quadro de febre amarela em alguma região. Essas pessoas devem se vacinar. Existe uma divergência entre a Sociedade Brasileira de Imunização e o PNI. Então, a Sociedade Brasileira de Imunização orienta a tomar duas doses. Então, uma, por exemplo, hoje, outra daqui a 10 anos. Já o PNI orienta que se tiver uma dose só, que for a dose plena, porque você lembra que eles fizeram uma dose fracionada, teve uma época? Essas pessoas que tomaram dose fracionada têm que tomar outra dose. Mas quem tomou a dose plena, em teoria, não precisaria tomar outra. Então, a Sociedade Brasileira de Imunização fala que algumas pessoas não soroconvertem, não ficam protegidas, então após 10 anos deveria tomar outra. Mas algumas pessoas não precisariam dessa segunda dose. Aí tem que ver também qual é o esquema que utiliza. Mas se tomar pelo menos uma dose plena, já é alguma coisa, já garante uma proteção ainda. É que eu tomei, eu não lembro se era plena. E eu fiquei pensando exatamente isso. Eu lembrava dos 10 anos, eu falei, acho que está na hora de tomar de novo. E ainda mais se você vai viajar também, né, doutor? Se vai viajar. Eu tenho que viajar para alguns lugares específicos, para uma zona. Não, e alguns lugares do mundo também exigem um certificado internacional de vacinação. Então, se você não tem vacina contra a febre amarela para entrar em alguns países, você nem entra. Então, tem que tomar vacinação para algumas situações mesmo. Isso é prevenção, né, doutor? É prevenção. É prevenção. A gente fala tanto aqui de não querer estar doente, de não querer ficar doente. Se a gente pode prevenir, olha quantas doenças a gente pode prevenir, ou pelo menos deixar que elas sejam muito mais amenas do que se a gente não tomasse as vacinas. E eu queria só acrescentar uma coisa, Abby, para aquelas pacientes que tomaram vacina do HPV quadrivalente, que é aquela que protege contra quatro tipos de vírus. Isso é uma dúvida super frequente, que é se pode agora tomar a vacina nona valente. Nona valente. Então, a nona valente, ela pode sim ser tomada. Então, a gente só orienta que tenha um prazo, um intervalo de um ano entre a última dose da quadrivalente até o início do esquema vacinal com a nona valente, tá? E aí, essa nona valente vai ter que fazer o esquema vacinal completo e vai proteger contra cinco tipos a mais de vírus que causam o câncer de colo de útero. Então, o nosso objetivo é que as mulheres nunca mais tenham câncer de colo de útero. Então, com a vacinação, a nossa ideia é reduzir a zero o câncer de colo de útero, porque é um câncer completamente prevenível, é um câncer tratável, se diagnosticado de forma precoce, então não dá para ter mais. E aí, doutor, essa vacina do HPV, ela é feita em três etapas, não é, doutor? Três etapas. Se for na adolescência, são duas doses. Naquela idade que eu falei, até os 14 anos. Se for a partir dos 14 anos, ela é feita em três doses. Porra. Isso aí, gente. Vamos prevenir, né? Nós, mulheres, precisamos nos cuidar. Doutor, seja sempre bem-vindo. Obrigado, Ab. Sempre um prazer. Obrigado, pessoal. Foi muito legal essa pauta, viu, doutor? Gostei bastante. E é importante, né, Ab? Gente, vacinem-se, pelo amor de Deus. Acho que tem até uma imagem ali, ó, para vocês se vacinarem. Cadê? Por favor. Tem, será? Tem aí, né, essa imagem? Olha lá, vacinem-se e orientem em vacinação. Então, você que está aí, eventualmente, na vida corrida, esquece de se vacinar. Lembre-se de vacinar não só você, como seus familiares, seu filho, seu neto, sobrinhos, enfim. Não sejam antivacinas, pelo amor de Deus. Vacinas previnem doenças graves e salvam vidas. E salvam vidas, minha gente. Aproveita para seguir o doutor na internet, arroba doutorfabianoserra. O YouTube, doutor Fabiano, Elisei Serra e o site doutorfabianoserra.com.br. Beijo, obrigada, viu, doutor? Obrigado, pessoal, por essa receita. Beijo, obrigada. Apagia. Um bevindo-a. Um bevindo-a. Um bevindo-a. Hevindo-a. Um bevindo-a. Uh-huh. Da-ru Hause. Um bevindo-a. Um bevindo-a. Obrigado.